Tipo, assim, é, eu não sei se vão entender se eu falar isso, mas eu sinto, tipo, não sei se é loucura, assim, né, na cabeça, mas em relação a você, assim, tipo, eu sinto uma atração, tá ligado, de alguma coisa, não de, não de alguma intenção, assim, de homem, mulher, assim, eu sinto uma atração, sabe, e eu não consigo entender. Você já pensou isso? Já. Não, eu sei, eu sei, total, por isso que eu não fico confusa, porque eu tenho segurança total, de que é normal, ao mesmo tempo que não é nada normal, não é nada que eu tenha que me preocupar. Eu também não, de boa, né? Tipo, apesar de tudo, eu sei que não tem nada a ver. Então, por isso que eu tô falando. Eu não sei o que que é, mas... Eu também não sei. Queria, eu não sei o que que eu sou pras meninas aqui, na casa, juro, eu não consigo imaginar. Tipo, entendeu? Ah, tipo, você é um brincalhão, aquele que vem e faz piada. Então, mas aí que tá... Tá sempre rindo e fazendo os outros rirem. Mas aí que tá, eu... Tem coisa... Tipo... Que nem eu, que nem... Aquela coisa... Você não é um cafajeste, mas você tem um jeito, mas a gente sabe que é brincadeira. Entendeu? Mas eu não sei, assim, o que que eu represento, entendeu? Pra todo mundo. Mas eu fico pensando nisso. Eu nunca parei pra pensar isso. Nem de mim, assim. Eu fico pensando, será que eu represento as pessoas aqui? Porque cada um representa alguma coisa. Eu fico pensando, o que que eu represento? Tudo, sabe? Tipo... Ah, sei lá, cara. É muito novo. Que nem hoje... Que nem hoje na dança. O cara... O cara veio falar. O cara ficou olhando pra minha cara. Não. Tipo... Eu só era mais um que tava ali. Eu penso isso. Ponto. Aí o cara ficou olhando pra minha cara. Daí, tipo... Aí isso me fez pensar outra coisa depois, que eu vou te falar já. Aí, ó como eu sou louco. Aí eu fiquei pensando, cara... O que que eu tô olhando pra minha cara? Fiquei meio encanado, assim. Aí ele veio e falou do meu olhar. Tá? Você tem um olhar e tal. Não sei o que. Mas eu sabia que ele ia falar isso pra mim. Você sabia? Sabia. Não é estranho? Não, mas o negócio do olhar... Aí eu pensei outra coisa. Eu pensei outra coisa. Mas eu achei que fosse comigo. Aí eu comecei a reparar. Não, mas aí... Aí eu comecei... Então, mas aí eu começo a sentir que eu tenho alguma coisa. Sabe, assim? Loucura da cabeça. Aí sei lá. Eu fiquei meio encanado. Não, Fih. Nossa. Você não tem noção do que eu já pensei. Quando eu tive... Quando eu tive... O que aconteceu os lances do Marcelo e tal? Eu nunca ou sei. Eu comecei a achar que ele tava fim de mim, velho. Juro. Juro por Deus. Sabe por quê? Eu traio. Eu traio. Eu sou o que sou. Eu vou lá fora, assim, sabe? Tipo, aconteceu várias figuras. Eu comecei a achar que ele tava fim de mim. Era o que eu acho. Pirando. Pirando. Não falei pra ninguém, assim. Eu falei, puta cara. Não acredito que isso vai me atrapalhar aqui. O que eu falo não é possível. Não tem nada a ver, velho. Não tem. Não tem. Mas eu pirei na hora. Que nem o cara de hoje. Porque o cara de hoje... Ele falou, mas eu não prestei atenção. Ele falou, né? Que é bissexual. É, então... Não sei. Ele falou, mas... Até então eu não tinha reparado. Até então eu tava fazendo aula com o cara. Achava o cara de era o jeito por causa da dança. Sei lá. Eu comecei a encanar com essas coisas. Ai, eu vou falar tudo. Então... Você tá entendendo o que eu tô falando? Tô. Jura? Juro. Por quê? Tipo, eu só me vejo um cara comum, mas só que parece que tem alguma coisa que... Você tá entendendo o que eu tô falando? Não que eu seja bonito. Não é isso. Rafinha, você não precisa explicar. Eu sei o que que é. Então, por que ninguém me fala? Ninguém nunca me falou. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Ninguém nunca veio e falou pra mim o que é que tem em mim, que eu não sei. Mas você sabe. Eu não sei. Juro. É que você ainda não entendeu. Cara, eu juro que eu faço. Eu procuro entender o que que é. Eu não consigo. Juro por Deus, velho. Eu vou entregar verdura... E eu sei que eu não sou um cara bonito. Eu sei disso. Mas só que tem alguma coisa que me atrapalha, velho. Eu sei que é que eu sou um cara... Obrigado.